Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço essa toalhinha, tá vendo? Ela serve pra... ela aqui em cima é diferente, tá vendo? Ela é reta, que você pode aplicar ela na toalha de mesa, pra cair em volta da toalha, tá vendo? Pode aplicar ela naquelas toalhas de fogão, pra cair essas toalhinhas aqui na frente do fogão, fica muito bonito, pra fazer também toalha pra micro-ondas, fica muito chique. Então, vamos lá, o passo a passo. Vamos fazer o verde em volta, ó, esse verde aqui, ó, verde, esses picôzinho. Vamos lá, vamos começar. Aqui eu usei a flor barroco, a flor, desculpa, a linha barroco, marrom mesclado, agora vamos usar a verde. Vamos prender a linha que volta. Essa flor, pessoal, eu já tenho no meu canal aí, o passo a passo, tá? Então, agora vamos fazer, vocês podem procurar a flor, essa flor aqui que tem, ó, já o passo a passo dela. Agora nós vamos fazer o verdinho, ó. Prende a linha. Sobe três correntinhas. Vamos fazer aqui, vamos arrematando essa linha aqui. Vamos fazer aqui três pontos altos. Três correntinhas. Prende com ponto baixo aqui, ó. Ó. Prende com ponto baixo, forma o picô, tá vendo? Vamos fazer mais três pontos altos no mesmo espaço. Três pontos altos. No mesmo espaço. Faz uma correntinha. Prende aqui, ó. Tá vendo a pétala? Ó, essa pétalazinha aqui nós vamos prender no meio da pétala, ó. Ó. Ponto baixo. Uma correntinha. E vamos próximo espaço, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. Ó. Três correntinhas. Prende com ponto baixo aqui, ó. No meio dessas duas, ó. Prende com ponto baixo. Formando o picô. Mais três pontos altos. Forma o leque com o picô no meio. Agora, mais uma correntinha. Prende no meio da pétala, ó. São sete pontos pra cá e sete pra cá e um no meio. É? Então, vamos prendendo do meio aqui, ó. Ponto baixo. Uma correntinha. E faz de novo. Ó. Vamos fazer assim. Em volta todinha da flor, tá? Vocês fazem aí, eu faço aqui, daí já já volto. Então, cheguei aqui no final, já. Já fiz em volta todinha. Agora, vamos. Faz uma correntinha. Último, né? Ó. E prende. Ó. Prende aqui no primeiro leque que a gente fez, ó. No início. Prende com ponto baixo. Ponto baixo, tá? Agora, a gente já remata a linha. Esse verde. E vamos pegar o branco. Então, vamos começar agora com o barbante branco. Aqui atrás, ó. Tem duas alcinhas, tá vendo? Vamos prender aqui com ponto baixo. Pra começar o trabalho. Ó. Aqui nós vamos fazer seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. No próximo. Na próxima, ó. Tá vendo? Tem essas duas argolinhas aqui, ó. Tem uma aqui. Ó. Aí, vai passar por trás do verde. Ó. No espaço de um verde e outro. Ó. Tem duas. Ó. Tá vendo? Vai prender aqui com ponto baixo. Fazer seis correntinhas. Vamos no próximo. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos prender com ponto baixo. E assim nós vamos fazer em volta todinha, tá? Já volto. Agora aqui, ó. Faltando dois lequinhos de verde. Pra gente fazer a correntinha em volta. A gente vai fazer cinco correntinhas. Vamos prender no meio do leque verde. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Prende no próximo. Aqui, ó. Onde eu falei com você na alcinha. Entre um leque verde e outro. Mais cinco correntinhas. Prende no próximo, no meio do outro verde, ó. No meio do outro leque verde. Mais cinco correntinhas. E prende aqui, ó. Junto com isso aqui pra chegar ao final. Por quê? Nós precisamos fazer, ó. Vai ficar os quatro últimos. Vai ficar assim, tá vendo? Menorzinho. Depois eu vou explicar. Quando eu chegar aqui fazendo o leque, eu vou explicar como a gente faz. Então, passa pra cá. Vamos passar pra dentro da outra argolinha aqui, ó. Vamos fazer um leque. Três correntinhas. Mais dois pontos altos. Formamos, então, com as três correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Mais três pontos altos. Ficando assim, ó. Faz uma correntinha. Na próxima, ó. A argolinha vai fazer mais um leque. Tá? E assim você vai fazendo. Você faz aí que eu faço aqui. Até dar a volta, tá? Então, chegando aqui, ó. Fica faltando duas. Tá vendo? Aquelas duas menores que nós fizemos. Ou melhor, quatro menores. Então, a gente deixa duas. Faz o último leque. Faz duas correntinhas nesse leque aqui, ó. Duas correntinhas. Aqui, em vez de fazer um leque, a gente vai fazer só três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Prende aqui nesse leque. Ó. Primeiro, aquelas três correntinhas, a gente prende com ponto baixo. Baixíssimo, ó. Já puxo de uma vez. Agora, nós vamos subir. Nós temos que começar aqui no meio. Então, vamos subindo com ponto baixo, ó. Ponto baixíssimo, melhor. Nós vamos só caminhar pra dentro do leque. Aqui, nós vamos fazer três pontos altos. Ou, três correntinhas subindo. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Três pontos altos. Agora, aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Faz o leque, um ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha. Prende aqui no espaço, ó. Com ponto baixo. Tá vendo? Ó. Vai formando a flor. Agora, uma correntinha. Ali embolou pra ajeitar. E... Fazer esse nózinho. Põe desmacho. Ó. Em cima... Cada ponto alto em cima de ponto alto, ó. Tá vendo? Aqui, você faz o leque normal. Três pontos altos dentro do outro leque. Três pontos altos. Mais duas correntinhas. Mais três pontos altos. Ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque de baixo. Da carreira de baixo. Tá vendo? Ó. Uma correntinha. Prende com ponto baixo. E assim, você vai fazer em volta. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Vai formando uma... Tipo uma pedra, ó. Você vai fazer em volta todinha. Depois eu volto. Então, chegando aqui no último leque. Tá vendo? Ó. Onde tem aqueles... Aqueles três pontos altos, duas correntinhas. Você vem preenchendo todinha. Um ponto alto em cima de um ponto alto. Agora aqui, onde vai formar esse... Onde tem esses dois leques. Esses leques, não. Esses três pontos altos aqui. Você só vai formar, ó. Você vem subindo. Né? Um ponto alto em cima de um ponto alto. O leque normal. Você vai fazer só os três pontos altos do leque. Né? Aqui só tem dois. Vamos fazer mais um ponto alto. Aí, esse lado, a gente não vai descer com ponto alto aqui. A gente vai fazer duas correntinhas. Três pontos altos, ó. No espaço, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Mais duas correntinhas. Prende. Aqui, ó. No leque. E vamos caminhar até o meio do leque, ó. Vamos andando até chegar aqui no meio. Chegando aqui, nós vamos fazer a mesma cor. Ó como que fica, ó. Tá vendo? Vai formar, ó. Tipo um quadrado. Daqui não, vai formar leque. Tá vendo? Agora aqui, nós vamos fazer... Fazer o leque. Né? Vamos fazer o leque aqui. E vamos fazer como da primeira carreira. Faz os três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos aqui dentro. Forma um leque aqui dentro. E depois vai caminhando um ponto alto em cima de cada ponto alto, ó. Tá vendo? Daqui a pouco eu volto. Então, voltando, ó. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Tá? Agora, quando chega aqui, ó. A gente, ó. Sempre esse lado aqui, a gente não desce. Desce, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Só do lado de cá. Tá vendo? Porque aqui, a gente vai prender agora na toalha. A gente vai tecendo. Né? E vai prender na toalha. Ou seja, toalha de mesa ou toalha de fogão. Pra ficar aquela, ó. Ficar tipo uma flor, né? É uma flor. E em volta parece outra flor. Né? Ó. E a gente vai aplicar isso aqui na toalha de mesa, toalha de fogão, toalha de micro-ondas. Tudo que cai assim, ó. Pra cair na frente da mesa ou do fogão. Tá bom? Então, a flor tem lá no canal. Tem no canal. Mas eu vou deixar o link do vídeo dela, o passo a passo, abaixo. Você dá uma olhadinha. E vou fazer o vídeo agora da toalha. Tá? Depois eu volto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. E se inscreva no canal pra receber os futuros vídeos, né? Que eu vou postando. E pra dizer também, pessoal. Que essa toalha aqui, ó. O jeito que você vai tecendo, ela vai... Você pode fazer o tamanho que você quiser. Uma toalha de mesa redonda. Tá? Aí fica legal. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.